A gente precisa falar sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre aquilo que Jesus trouxe para a gente. É muito bom que nós possamos refletir, aprofundar isso, Igor. Falar com Deus, o Igor, ele ensaia a semana inteira, né? A gente precisa falar sobre isso, entender a proposta de Jesus, entender que o casamento, que é um sacramento, aliás, o matrimônio é um sacramento, sacramento em que faz com que, desde o início, a gente entenda um grande desejo de Deus. Desejo para que duas pessoas encontrem a felicidade, o amor, um no outro. O casamento é para isso, para que o homem não esteja só, para que a mulher não esteja só, e para que ele encontre a alegria, dando a felicidade para aquela que está com ele, dando a felicidade para aquele que está com ele. A gente chama matrimônio, aquilo que Deus fez com que, aquela união que Deus usou para simbolizar a união de Deus com a humanidade. Nós chamamos casamento, matrimônio, um lugar onde duas pessoas se tornam uma só carne, uma só alma, um só coração. Então, isso, a proposta é essa, a proposta é que ao encontrar uma pessoa que você ame verdadeiramente, você se realize e faça com que o outro se realize. E este momento traz a felicidade imensa para os dois, depois manifestado nos filhos, numa família. Essa é a proposta, mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes acontece, mas nem sempre acontece. Não precisamos fingir que isso não aconteça. Não precisamos fingir que não existe divórcio. Não precisamos fingir que de repente os casamentos chegam ao fim. Ou nem começaram, porque às vezes os casamentos nem poderiam e nem deveriam ter existido. E eu vou falar porquê. Mas comecemos. Jesus tem um questionamento e eles perguntam, Jesus pode ter divórcio? Pode não ter divórcio e tal? E aí Jesus fala, o que Moisés falou? O Moisés falou o seguinte, olha o que Moisés falou, quando, quando o homem quiser, o homem, não a mulher, quando o homem quiser, quando ele se cansar da mulher, está achando a mulher muito chata, está achando a mulher muito feia, quando o homem quiser, ele pode dar uma carta de divórcio para a mulher. e vai embora. Só o homem. A mulher não. Essa era a lei. Essa era a lei. E aí, Jesus falou, isso não é justo? Não é justo. E Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque se Moisés não fizesse isso, o que o homem ia fazer? Quando ele quisesse acabar com a mulher, ele estava no deserto mesmo, 40 anos no deserto, ele ficava um pouco para trás com a mulher, fazia um buraco na areia, tampava a mulher lá e ia embora. Cadê a sua mulher? Ah, não sei. Então, por causa da dureza do coração, para que você não matasse, para que você não ferisse a sua mulher, por causa da dureza, Moisés então permitiu que o homem desse uma carta de divórcio para a mulher, e ele ficava então livre para conseguir outra mulher. Mas Jesus fala assim, no começo não era assim. A proposta inicial era que os dois se amassem, que os dois se gostassem, que os dois se tornassem uma só carne. Por quê? Jesus falou, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Presta atenção nessa palavra. O que Deus uniu. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Não separa. Mas aí Jesus fala, foi por causa da dureza. Ah, eu vou só explicar para vocês. A mulher, olha para você ver a injustiça, a mulher não podia pedir divórcio do homem. Não podia. Ela, o homem a qualquer momento que se quisesse, podia dispensar a mulher. A mulher não. Só tinha uma, 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 uma brecha na lei, que a mulher podia pedir o divórcio. quando o homem trabalhasse no curtume, ele fedia muito, né? Aí ele podia, ela poderia, ah, eu não estou aguentando mais esse homem fedorento do meu lado. Então, aí ele, só, mesmo assim não era tão permitido, não. Mesmo assim não era permitido. agora veja só. Primeiro, Jesus aponta uma injustiça. Não pode ser assim. Foi por causa da dureza do coração. Porque o homem violento, o homem que de repente, se não visse livre da sua mulher, ele iria matar a sua mulher, para que ele ficasse livre. Por causa disso, por causa disso, Moisés permite que o homem dê uma carta de divórcio. Mas a proposta do início, era que o homem e a mulher, pudessem ser realmente uma só carne, uma só vida, uma só alma. Porque, o que Deus uniu, o homem não separa. E quando Deus une, o homem não tem poder de separar. Quando Deus une, o homem não tem o direito de separar. Quando Deus une, o homem não pode separar. Agora, presta atenção. Olha o raciocínio comigo. Por isso, por isso a igreja diz que o casamento, que Deus uniu, é indissolúvel. Presta atenção. Por quê? Porque Deus uniu. O homem não pode anular um ato de Deus. Não pode anular um ato de Deus. O homem não pode dizer, o que Deus fez, não vale mais. Não. baseado justamente nisso, de que, quando Deus une, não pode separar, o homem não pode dissolver um casamento. Ora, mas os casamentos chegam ao fim? Nós conhecemos, aqui tem gente também, o casamento chegou no final. e aí, presta atenção, e aí que a gente pergunta, será que Deus uniu isso? Esse casamento? Será que Deus uniu esse casamento? aí eu vou entrar, numa questão, interessante, que todo católico, tem que saber. O casamento, para acontecer, atenção, o casamento, para acontecer, para que Deus una, tem que seguir, alguns constitutivos. Por exemplo, os dois, tem que ter, total, descrição de juízo. Ou seja, eles tem que saber, o que estão fazendo. Consciência, do que estão fazendo. plena consciência. Se eles não tiverem, essa plena consciência, Deus não uniu isso. Esse casamento, não poderia ter acontecido, e talvez nem aconteceu. Para que o casamento aconteça, não pode ser, sob coação. Coação interna, e coação externa. Sabe aquela coisa, antigamente, que o pai chegava com, ah não, a gente falava, casou na delegacia, lembra que negócio, a gente falava, antigamente, ah, o moço fez mal para a moça, aí nós, casou na delegacia, esse casamento não existe. É coação externa. Então, Deus não uniu isso. Então, esse casamento, não existe. Não existe. Coação interna. Casei só para sair de casa. Por quê? Porque o pai era isso, porque é isso. Então, e quantas pessoas, vocês conhecem, já escutaram isso? Casei só para sair de casa? Ou casei só porque meu pai mandou? Ou casei? Casamentos arranjados. Casamentos arranjados. Então, ou seja, havia uma coação, eu estou dizendo, isso tudo termo do direito canônico, viu gente? Isso é direito canônico. Não estou falando da minha cabeça não. Direito canônico. Coação interna, coação externa. Esse casamento, Deus não uniu. Porque para o sacramento acontecer, precisava, precisava, precisava que houvesse este, essa liberdade. Atenção, eu estou fazendo um sermão hoje, muito pedagógico, mas eu acho importante vocês saberem. Importante. Para vocês saberem que a igreja tem um carinho e uma responsabilidade sobre isso. Eu estou usando muito termo canônico, se estiver muito complicado, vocês falam. Atenção, o casamento, porque Deus une, é aquele casamento feito, com total liberdade, ninguém obrigando, ninguém coagindo, nem interna, nem externamente. Aí Deus uniu. Senão, Deus não uniu. O casamento para acontecer, ele precisa de que, os dois queiram filhos, sabia disso? Os dois queiram filhos, senão, Deus não uniu aquilo. Ah, mesmo se vai ter daqui uns anos, daqui dez, mas eles têm que querer. Casamento que diz, ah, nós vamos casar só para ser amigo, não existe. Então vai ser amigo. Ah, nós queremos casar para viajar junto. Ah, arruma alguém na agência de turismo, vai para viajar, não existe. Casamento tem que estar aberto, aos filhos. Mesmo que você não queira, mesmo que você não, não tenha planos agora, mas ele tem que estar aberto, aos filhos. Então, ah, vamos casar, mas eu não quero filho. Casamento não existe. Então, é que nós perguntamos, na hora do processo, que a gente está falando, estão abertos a receber, na hora do casamento a gente pergunta, estão dispostos a receber com amor, os filhos que Deus os enviar, educando na lei de Cristo da igreja? E eles têm que dizer sim. Se eles disserem não, o casamento para ali naquele momento. Naquele momento. Então, preste atenção, se você se casou, e não queria filho, ou ela não queria filho, ou ele não queria filho, esse casamento não existiu. Deus não uniu esse casamento. Deus não uniu. Outra coisa, estou dizendo todos os impedimentos, gerimentos aqui. Se o casamento, se você vai casar, e aí descobre que ele é impotente. Se bem que hoje é bem difícil isso, descobrir só depois do casamento, que é impotente, mas tudo bem. Tudo bem. Você descobre que, ou então a impotência, ou a não, porque uma das coisas que constitui o casamento, é o sexo. Ou nem ela, nem ele, podem ter sexo. Casamento não existe. Casamento para existir, precisa do sexo. Faz parte do casamento. A vida sexual, ordinária, casta, bonita. Então, o que eu estou dizendo para você, que tem muito casamento, que Deus não uniu. Que não existe. Que não existe. Por isso, a igreja tem um caminho muito interessante, que é chamado, a declaração da nulidade do casamento. Casamentos que nunca deveriam ter existido, casamentos que não existiram, por quê? Porque Deus não uniu, porque não tem esses constitutivos, eles podem, através de um processo legal, canônico, sigiloso, caridoso, ser declarado nulo. Sim. Sim. Então a igreja oferece justamente, oferece justamente, olha, o seu casamento pode não ter existido, o seu casamento, talvez, nem tenha existido, e aí a gente entende, Deus não uniu o seu casamento. E se Deus não uniu, ele não existe. E se ele não existe, ele pode ser declarado nulo. Como? Com o processo, canônico, respeitoso, já disse, sigiloso, caridoso, ele vai ser analisado e vai dizer, sim, realmente, o seu casamento não existiu. E naquele momento, a igreja declara aquele casamento nulo, ou seja, não é que anula, atenção, não é anular, porque ninguém anula um ato de Deus, é dizer que ele não existiu. É dizer que ele não existiu. Então, realmente a igreja continua dizendo, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, um monte de casamento que tem aí, Deus não uniu, gente. Eu dei aqui, o exemplo de oito impedimentos de casamento, tem muito mais, e vocês já devem ter visto que aí, por pessoas que vocês conhecem, que isso não existia no casamento das pessoas. Não existia. Você sabe que o casamento, ele precisa de plena consciência na hora do momento. Se uma pessoa chega bêbada, para se casar, o casamento também não existiu. Sabe que casamento, que às vezes, a festa que faz antes o casamento, não é? Aquelas festas, aí chega o noivo, o manguaçado, junto com os padrinhos babacas do lado também, falando aqui as bobagens, as piadas de padrinho, é sempre a mesma, você sabe, né? Ah, vai se enforcar, ah, sempre a mesma bobagem, né? Por isso que o padre, ele tem que estar sempre atento. Os noivos estão conscientes, não beberam, não se drogaram, não se drogaram, né? E tem que estar fazendo. E aí, gente, eu queria entrar numa parte muito, 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 delicada. Ora, a igreja sabe, que nós temos tantas e tantas famílias, que tiveram seus casamentos desfeitos, e tantas e tantas famílias, que tiveram seus, famílias, que se reconstituíram, depois numa segunda união. Quantas vocês conhecem? Mesmo aqui. Quantas, quantas, quantas? Quantas? E a igreja tem um carinho especial, e a igreja tem uma palavra especial, sim, para aqueles casais em segunda união. Eu queria muito que nós, como cristãos, pudesse ter esse olhar compassivo, e bonito que a igreja tem. Muitos casamentos podem ser procurados, e ser feito, uma declaração de nulidade desse casamento, porque a igreja oferece um processo canônico, para isso. Mas há muitos casamentos, que estão sendo feitos, e existem justamente, a partir daquele primeiro casamento, que foi desfeito, e aí está, famílias bonitas, bem constituídas, de uma segunda união, e nós vamos dizer que isso não é família? quem dá o direito para você dizer, que uma família reconstruída depois, numa segunda união, não é família? Então, onde você tirou isso? A igreja hoje tem um trabalho bonito, na pastoral familiar, de acolher justamente, as famílias, em segunda união. As famílias em segunda união. Uma das coisas mais terríveis, que nós tínhamos, era justamente, o preconceito, e ainda continua, o preconceito. Damos de dedo, dizemos, ela é divorciada, ele é divorciado. O senhor aceita, padre? Já me esqueci, quantas vezes eu já escutei, o senhor aceita, que uma pessoa divorciada, esteja na igreja? O senhor aceita, que ele esteja? Sim, a igreja aceita. Sim, a igreja aceita, e acolhe aquela família, que foi reconstruída, depois, a trancos e barrancos, e vive, numa segunda união. Já sofre, na sociedade, um preconceito enorme, não precisa sofrer, dentro da igreja. Não precisa sofrer, mais dentro da igreja. E quantas e quantas famílias, e quantas e quantas famílias, foram, se refazendo, pode atender, e fala assim para ela, que a gente está chamando, Adriana, eu estou na missa Adriana, fala assim, quantas e quantas famílias, se refizeram, depois de passar, pelo trauma, da separação, a separação, é dura, machuca, não machuca, só a mulher, e o homem, machuca a família, os pais, machuca, os filhos, machuca, todo mundo, nós não precisamos, colocar mais, uma dor, com o nosso preconceito, é muito triste, nos anos 70, quando não existiu, nem a possibilidade, do divórcio, as pessoas, se desquitavam, e a mulher desquitada, recebia, uma marca, como se fosse, quase uma prostituta, quem lê, tem um romance americano, chamado, A Letra Escarlate, é muito interessante, as adúlteras, recebiam uma letra, A, de adúltera, leia, é um romance, muito interessante, Samuel, nos anos 70, as mulheres, que se separavam, tinha essa, as mulheres, os homens não, Oi? A Letra Escarlate, tem filme? É um livro, muito bonito, veja só, eu queria falar, sobre esse assunto, justamente, para que a gente, pudesse, entender, que, existe famílias, que se reconstituem, numa segunda união, e que precisam ser, respeitadas, que precisam ser, amadas, que precisam ser, acolhidas, acolhidas, a igreja, tem, na sua limitação, acolhendo, nos encontros, de segunda união, nos encontros, dos grupos, chamado, o bom pastor, para que essas pessoas, possam se sentir, igreja, amadas, e queridas, há um preconceito, na sociedade, para toda a família, em segunda união, há um preconceito, nós não podemos, como cristão, aumentar mais, o preconceito, a proposta, de Deus, é que os casamentos, sejam realmente, uma só carne, uma só vida, uma só alma, a proposta, é que aquilo, que Deus une, o homem não separe, isso está certo, e se há, casamentos, em que Deus uniu, o homem, não vai separar, mas eu volto a dizer, há casamentos, que Deus não uniu, e que não podem, continuar, há casamentos, que Deus não uniu, há caminhos, para que a gente, possa declarar, nulo, sim, mas além disso, devemos ter, coração misericordioso, para acolher, aqueles, casamentos, em segunda união, que querem, ser família, e a família deles, da segunda união, não é pior, do que a sua família, que só tem uma união, por quê? Porque não importa, se é primeira, ou segunda união, são famílias, famílias, que precisam ser amadas, e respeitadas, e acolhidas, a sua família, Obrigado.